Pronto, tá gravando. Muito boa noite, mais uma vez, meus queridos alunos e membros do Clube de Realizadores. Hoje nós vamos falar sobre como criar um conteúdo derivado de uma live no Instagram. O que isso significa? Significa que com uma única live no Instagram, você pode alimentar o YouTube, você pode alimentar o feed do Instagram, você pode alimentar o IGTV, você pode alimentar LinkedIn, Facebook e por várias postagens, não só uma, ok? Então é uma diminuição do trabalho e sempre entregando algo de valor para as pessoas, certo? Vou mostrar aqui passo a passo sobre como funciona. Bom, eu contei aqui nove passos práticos para a gente fazer tudo isso, mas são nove passos bem, bem, bem facinhos, tá? Então, quando eu falo nove, parece muita coisa, só que não. Bem facinho. O primeiro passo é marcar a live. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Opa! Aqui o bate-papo. Vou pegar aqui... Maravilha! Primeira coisa é simples, mas extremamente importante e que não tem como fazer tudo isso sem decidir a data que vai ser a live. Então, pega a sua agenda, essa aqui é a minha agenda do Google, pega a sua agenda e escolhe uma data para fazer. Dica! Sexta-feira à noite não é um dia muito bom para fazer a live. Nem sexta, nem sábado à noite. Mas, para quem não tem dia nenhum, vale a pena, tá? Vale a pena fazer, mesmo na sexta à noite, mesmo no sábado à noite, tá? Porque as pessoas costumam ver depois, 24 horas, em outro momento também. Então, se você não tiver outro momento para fazer, faça. O importante é fazer o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você fez aí um esqueminha de fazer uma live uma vez por semana. Então, dia 17, 24 e 31 de março, por exemplo, você decidiu aí fazer. E aí você vem e marca. Você pode fazer a live no Instagram sozinho, né? Tipo, olha, olhando para o celular e conversando com as pessoas que entrarem ao vivo. Ou você pode fazer uma live com um convidado, que as pessoas chamam de colapse, que vem do termo colaboração. Tá? Então, você pode fazer isso dos dois jeitos. O que a gente vai fazer aqui é uma colabora, tá bom? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para entrar no meu Instagram. Aí, na hora que eu estiver fazendo a live. Para eu convidar alguma de vocês para poder entrar comigo ao vivo no Instagram. A gente falar um pouquinho. Pronto, desligar e eu mostrar como é o restante do processo. Certo? Bem-vinda, Maria Emília. Voltando aqui, só porque você chegou agora. Hoje o tema é como fazer conteúdo derivado de live do Instagram. Tá? Então, eu vou mostrar passo a passo como fazer uma live no Instagram. E como pegar esse conteúdo, baixar o conteúdo e tirar dele post para o IGTV, para o feed do próprio Instagram, para o YouTube, para o LinkedIn, para o Facebook. Então, é uma coisa bem legal aí e tranquila de fazer. Bom, marcado, né? Vou marcar aqui. Cadê o dia? Cadê o dia? 3 de março. Cadê 3 de março? Aqui. Então, eu vou... Live com... Regiane Boquique. Beleza. Eu decidi na minha agenda que dia que isso vai acontecer. O passo número 2 é divulgar a live. Porque... Ah, Verônica, mas eu não divulguei. Faça mesmo assim. Apareça lá para falar com as pessoas, tá? Mas se você conseguir divulgar antes, melhor ainda. Tá? Então, respondido aí. Não deu para fazer? Faça mesmo assim. Então, a gente vai fazer um... Um... Um canvinha. Poxa para o Instagram. Um canvinha aqui para divulgar a nossa live. Deixa eu ver se tem algum template aqui. Ah, ele entende como live. Ok. Opa. Vou sair aqui do Telegram. Tá bom. Vou pegar esse aqui. Isso aqui vai ser rapidinho, para a gente não se prolongar. Claro que você vai fazer do seu jeitinho. Vou pegar aqui elementos. Instagram. Vou colocar no lugar desse coraçãozinho. Olha que bonitinho que está ficando. Né? Aí, deixa eu ver aqui uma cor que combine com o meu... Que está na minha paleta da minha marca. Esse amarelo. Esse azul. Mas vou deixar ele mais fraquinho. E vou colocar a live de hoje aqui, dia 3 do 3, às 8 e meia. Vou colocar o tema. Que vai ser... Transmídia no jornalismo. Coloco com... Regiane... Ficou simples. Beleza. Maravilha. Pronto? Como se chama mesmo o site das cores que combina com a sua marca? Paletom. Posso deixar aqui para vocês também. É Paletom. Mas o próprio Canva tem um site melhor do que o Paletom. Vou deixar aqui o Paletom para você. Maravilha. Maravilha. Mas eu vou mostrar para vocês, já que você perguntou isso, a gente está fazendo um interativo. Que é o canva.com barra colors. Ele é melhor do que o Paletom, tá? Então, eu vou deixar aqui também... Ai! Isso. Colors. Tá vendo? Então, a gente vem aqui em Color View. E coloca a sua cor principal, né? Que aí é a minha... É D2F59, por exemplo. Tá vendo? É essa cor aqui. E ele já me dá imediatamente a cor complementar. Que funcionaria bem para mim. Que é esse verdinho aqui. Tá bom? E aí, aqui você consegue ter o efeito monocromático. Analógico. De tríade. E aí, ele te dá isso com... Melhor. Ele te dá essa paleta aqui. Que você pode pegar os códigos bonitinhos. Certo? Aproveitei aqui e desviei do assunto. Mas achei que seria legal mostrar para vocês essa parte do canva que faz esse trabalho e que é muito bom. Adoro. Certo? Bom, vou deixar aqui. Esse aqui ficou sendo o nosso... Nossa capinha de divulgação. Eu baixo. E vou publicar isso com... A partir de três dias antes. Tá? Três dias antes da live. Passo o terceiro dia. O segundo dia. E depois no dia. Se eu fazer vários postzinhos. Ou anunciar nos stories. Pode ser em vídeo. Enfim. A maneira que você vai divulgar. Pode ser assim... Podem ser de muitas maneiras. Então, eu fiz aqui um exemplo de post. Mas você pode colocar post. Fazer stories. Como eu disse. Fazer vídeos. De acordo com que mídia social você usa. Tá? Então, eu não vou fazer o exemplo de publicação aqui. Porque eu tenho certeza que vocês já sabem publicar um post. Fazer um post nas mídias sociais. Mas, basicamente, é isso. Então, rapidinho a gente consegue fazer aí um post para divulgar. E eu recomendo que sejam posts diferentes para cada dia. Se você postar sempre a mesma imagem todo dia. Não vai ter o mesmo efeito. Tá? O ideal é que tivesse uma foto aqui da Regiane. Esse seria o ideal. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma foto minha. Que vai ser bom colocar aqui. Por exemplo. E fazer algo nesse sentido. Porque chama mais atenção. Eu teria que mudar essa cor aqui. Algo nesse sentido. Enfim. Mudando. Certo? Tá vendo como a imagem ficou bem melhor? A gente já está mudando a imagem toda aqui, na verdade. E aí, né? Ó. Ó. Tá ficando bom? Ou não? Eu adoro fazer isso aqui, gente. Nossa! Brincar com o Canva é muito bom. Então, poderia ser... Né? E aí? Opinião? Melhor? Pior? Bom? Ruim? Inspirações? Cadê vocês? Tem alguém aí? Obrigada. Ó! Deu até vontade de fazer. Ah, que legal. Adorei. Vamos fazer? Já vou programar aqui com a data certa, Regiane, pra gente... com a data certa, assim, que a gente marcar, porque a gente ficou de fazer uma live, né? Bom, show! Primeiro passo, marcar. Segundo passo, divulgar. Que é fazer posts, enfim. O terceiro passo é fazer a live realmente, tá? Então, vou compartilhar meu celular com vocês em tempo real e a gente vai fazer junto. Preciso conectar aqui? Just a minute. And more. Só um minutinho pra eu chegar aqui. Ah, ok. Ok, 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 ok. Maravilha, estamos quase lá. Regiane Boquique. Fica atento aí com o celular na mão. Entra no meu Instagram pra você entrar aí ao vivo comigo. Ou, se você não tiver no momento, eu vou entrar com quem que estiver aqui na sala, tá bom? E que estiver lá atento, que eu vou convidar. Maravilha. Da loxia. Com bate-papo aqui. Ótimo. Tá? Então, vamos lá. Todos com acesso aí, né? Eu entro aqui no meu Instagram. Opa! Tava assim. A gente clica aqui na casinha. Vou fazer bem passo a passo. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas pode ser que alguém ainda não. Então, por isso, eu vou preferir fazer o passo a passo mesmo. A gente clica aqui nessa máquina fotográfica pra fazer os... Começar a live. E aqui embaixo, a gente vai passando com o dedo até chegar em ao vivo. Ok? Maravilha. Então, eu espero que vocês estejam ao vivo aí também. E eu vou clicar aqui pra ficar ao vivo. Verificando a conexão. Agora, você está ao vivo. Olá, olá, olá. Oi, 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 oi. Alguém pode entrar aí pra gente conversar. Eles estão informando os seguidores que eu estou online. Alguém entra aí na live, por favor. Alguém que está nesta aula no Clube de Realizadores, entre na live, por favor. Por favor. Estou aguardando a resposta da Regiane pra... Já convidei. Estou aguardando a resposta dela pra entrar ao vivo comigo. Ó, ela aceitou. Olá, Regiane. Olá, tudo bem? Tudo. Ó, o Rafa entrou. A Vandia entrou. Pronto, temos audiência. Maravilha. Temos audiência. Pessoal, estou mostrando aqui na aula do Clube de Realizadores como a gente pode aproveitar o conteúdo de uma live e transformar em derivados de conteúdo. Então, por exemplo, uma live aqui no Instagram que você faça por semana pode render conteúdo pra semana inteira. Não só pra usar no Instagram como no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no feed do Instagram, no IGTV. Tá certo? Oi, Rafa. Fernanda Félix entrou. Oba, oba, oba. Regiane. A outra Regiane do Clube também está por aqui. Então, é isso. Bom, eu vim aqui só pra mostrar como é que funciona. Tá aí a Regiane que aceitou fazer a collab comigo. Agora eu vou encerrar essa live, tá? Pra mostrar como é que faz. Ô, Benônica, como que você convidou? Ah, ótima pergunta. Eu... Tá. Agora eu não consigo fazer porque você aceitou. Então, eu vou... Eu vou sair. Eu vou sair. Você acompanha pela aula a minha tela. que eu vou mostrar como faz. Tá? Beijo. Beijo. Maravilha. Então, aqui, ó... Tô mostrando pro pessoal da aula, gente. Aqui tem duas carinhas. Tá vendo? Do lado do aviãozinho pra compartilhar tem duas carinhas. Então, a gente clica nas carinhas. Ok? E pesquisa. E ele já dá pra mim quem tá ao vivo e que pode ser convidado pra live. Né? Então, aqui, ó... Opa! Cadê? Cadê? Cadê a região? Enfim. Ah, Silvinho, Rafa, a Vandia tá por aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, chamar a Vandia, eu clico aqui, marco e clico em adicionar. A Vandia já receberia um convite aí pra acessar a live. Certo? Bom demais? Bom demais? Ótimo. Então, eu vou encerrar a live porque é a hora da gente começar a aprender como usar conteúdos do Instagram pra virarem derivados, outros posts. E aí, pessoal, quem aí não tá na aula do Clube de Realizadores, passe a ser membro. Vai ser muito bom ter vocês com a gente. Nossa comunidade é maravilhosa. Então, entrem, entrem, entrem. Tá. Aí aqui, tem certeza de que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? A gente clica em encerrar vídeo. Ok? E o ponto número 4 da nossa explicação, né? Porque nós já estamos no ponto número 4. A gente clica aqui, ó, compartilhar no story. Tá bom? Compartilhar no story. Então, a gente vem e clica em compartilhar no story. Pronto. Ele vai passar aí a ficar no meu story por 24 horas. Bom? Tá. Mas e aí? Qual é o próximo passo? O próximo passo é baixar a gravação que eu fiz com a Regiane. Tá? Então, como é que eu faço pra ter esses minutinhos aí de conversa como vídeo realmente? Então, a gente precisa de um aplicativo chamado InGrabber. tá dando pra ver direitinho na minha tela, na tela de vocês? Tá dando pra ler? Bem, vou escrever aqui pra vocês. InGrabber. Esse aplicativo, por enquanto, só dá pra Android. Tá? Coloquei aqui, Regiane, o nome certinho no bate-papo. Ele só funciona pra Android. Ele não vai funcionar no iPhone. Mas, quem tem só iPhone, que certamente conhece alguém que tem um Android, pode fazer isso pra você. Então, a gente tem aqui, baixa o InGrabber. Entra no InGrabber. Ok? Vou clicar aqui pra mais tarde. Maravilha! E venho aqui no menu e clico em vídeo. Vem aqui nessa terceira opção. Olha o que que tem aqui. Transmissão afixada. Significa que é a transmissão que está lá no meu, nos meus stories 24 horas. Tá aqui, ó. Certo? Então, já é a minha conversa com Regiane. A gente clica. Ok. Clicamos. E fazemos aqui. Se eu não me engano, se você não baixar dentro das 24 horas que essa transmissão fica fixada, você não consegue mais. Eu não me engano não, eu tenho certeza. Então, se você não, não tem como você baixar as lives super antigas que você já fez, por exemplo. Só consegue baixar nessas 24 horas que elas ficam fixas nos seus stories, tá? Então, o que que a gente faz aqui? A gente clica aqui nessa setinha de baixar. E ele vai baixar no meu telefone. Dependendo do tamanho do seu, da sua live, ele vai ficar bem grande. Então, verifique se você tem espaço no seu celular. se você fez uma live grande e seu celular já está, e seu celular já está com cheio, então, provavelmente, não vai dar certo. Ok? Então, beleza, ele baixou. Então, foi o passo número 5. Baixar a gravação no celular. E eu vou mostrar para vocês que está aqui no meu celular mesmo, dentro da galeria. Está aqui, esse primeiro aqui já é o vídeo. Você está ao vivo. Olá, olá, olá. Jani. Uma live aqui no Instagram que você faça por semana pode render. Ok? Provado, tudo certo. Bom, o passo número 6 é você já tem esse vídeo acontecendo. Já tem. Então, vamos passar para o YouTube. Não sei se exatamente assim que funciona no seu celular, afinal de contas, do Android para o iPhone, para o Xiaomi, o Android. Enfim, pode mudar um pouquinho, mas basicamente é. Você precisa ter o aplicativo do YouTube no teu telefone e logado na sua conta. Tá? Então, a gente clica aqui de novo no vídeo e vai ter no seu celular algum item para você compartilhar a imagem ou o vídeo que você está vendo no momento, certo? Então, no meu caso é esse aqui e eu vou encontrar o YouTube para compartilhar. Eu vou compartilhar esse vídeo no YouTube e ele já vai como vídeo no canal. Então, eu venho aqui, coloco um título, teste, descrição, vou colocar aqui privado, não listado, porque como é um teste aqui só para aula, não vou deixar público. Então, não listado, posso colocar local. Basicamente, é isso. Tá? O que eu faço? clico aqui na setinha, nessa setinha aqui do começo e ele vai subir esse vídeo para o YouTube. Subiu para o YouTube, as pessoas vão ser notificadas se estiver no modo público e você já fez, ao mesmo tempo que um conteúdo para o Instagram, já foi subir um conteúdo para o YouTube. Beleza? Isso aí. O que mais que a gente pode fazer? Agora, a gente vai editar esse conteúdo para ele ficar menorzinho para a gente jogar para o IGTV. Certo? Certo. Então, já está praticamente processado ali. Pronto para assistir. Foi pequenininho, então foi rápido. Claro que depende da velocidade da sua internet. Para jogar para o IGTV, eu vou entrar no aplicativo do Canva. A Regiane colocou aqui o IGTV são 10 minutos? São até 10 minutos. Ok? Você pode fazer um vídeo até 10 minutos. Então, se você fez uma live de 30 minutos, você vai ter que cortar a live para um trechinho que você achou melhor ali, que faça sentido, que tem até 10 minutos para colocar no IGTV. Mas, obviamente, pode ser menos. Se for menos de um minuto, eu recomendo que você não coloque no IGTV. Coloca diretamente no seu feed do Instagram. Só que o feed do Instagram só aceita até um minuto. Tá? Ficou claro? Então, vamos lá. Primeira coisa do Canva no IGTV é fazer a capa que vai no IGTV. como que a gente faz isso? Eu faço assim, ó. Eu vou pegar aqui um uma emoji para mídia social. Cadê? Cadê? Vou pegar aqui uma qualquer, tá? Vou pegar uma qualquer. Tá? 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 Esse. Ótimo. Editar. Tô usando o Canva pelo celular, tá bom? Então, pra ver que dá pra fazer realmente tudo de uma forma muito fácil. Então, eu vou mudar aqui. Vou colocar transmí... no jornalismo, como se fosse o tema da nossa live. E aí ok? Um exemplo aqui, tá? Claro que tá feio, mas a gente... É... Só pra eu mostrar como é que coloca a capa lá. E aí, eu clico aqui nessa setinha que ele vai salvar essa imagem, ó. Salvar como imagem no meu telefone. Salvou. Então, já está. Aqui ele dá a opção pra eu compartilhar, mas eu não quero. Quero ir pro meu... Tá no meu telefone. Isso é a primeira coisa que eu faço antes de subir o vídeo pro IGTV. Tá? Então, agora é hora. Como o nosso vídeo tem... Deixa eu ver quanto tempo tem. pra você estar ao vivo. Olá, olá, olá. Oi, 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 oi. Ó, gente. Três minutos e quarenta e cinco. Ok? Então, eu posso jogar direto no IGTV. Mas se eu quisesse fazer um corte nele, então eu venho pra esse aplicativo aqui, ó. InShot. Eu tô indo muito rápido, pessoal? Tô indo rápido? Tá dando pra todo mundo acompanhar? Alguém tem alguma dúvida até aqui. Ok. Então, gente, eu venho aqui em vídeo, um novo, e pego aqui o vídeo que a gente fez. Ok? Opa! Levo aqui. Aí, gente, eu clico aqui em aparar, tá vendo? e corto aí o tempo que eu quero que fique. Clico aqui no checkzinho, cortei o tempo que eu quero, por exemplo, né? Que é o caso de você ter feito uma live com mais duração de dez minutos e você pode cortar ali o trechinho que você quiser. eu clico em salvar e ele me dá aí as opções de qualidade, de número de pixels que eu quero que baixe. Então, 640, 720, 1080p. Vou colocar aqui 720, clico aqui nesse xinho da propaganda e ele vai fazer esse trecho pra mim, esse corte. Vamos lá, ó, 42%. Tudo de graça, né? Ninguém tá não precisa de dinheiro pra isso, só de internet e bom conteúdo a gente consegue fazer algo bem legal. Pronto, foi salvo, tá? Aqui apareceu salvo, então já tá na minha galeria. Bom, o que que eu posso fazer aqui? A gente entra no IGTV, tá vendo? maravilha. Clicamos aqui no mais, maisinho aqui. Opa, desculpa. Isso, cliquei no mais e ele abre a minha galeria com os vídeos. Então, o que a gente cortou é esse primeiro aqui. então a gente clica no... Pronto, vou até diminuir aqui pra não atrapalhar a aula. Pronto, clico em avançar e aqui é a hora de colocar a imagem, a capa, só que ela não está pronta. Não está pronta. Então, eu saio rapidinho aqui, eu deixo a página aberta só que em Standby, você pode... Na verdade, a gente poderia ter feito isso antes. E a gente vem no InShot novamente. Lembra que a gente cortou o vídeo no InShot? Agora a gente vai arrumar a foto, que é a foto de capa. Então, eu clico aqui em foto e ele vai aparecer aquela imagem que a gente fez no Canva. Só que o que eu joguei essa imagem que já estava prontinha aqui, porque ela precisa ser em outro tamanho. Aí a gente vem aqui em Canva, Canvas, proporção, 9 por 16, olha o jeito que vai ficar. Era isso que eu queria, o quadradinho com a imagem que a gente fez no Canva e o restante em branco, porque ele vai precisar dessa imagem cumpridinha, o IGTV, mas quando for publicar no meu Instagram, ela precisa ir a imagem quadradinha. Tá? Então, a gente clica aqui no check, check, clicamos em salvar, xzinho dessa propaganda, salvo, já está salvo aí no meu telefone. Então, a gente volta lá para o IGTV, onde a gente parou na capa, não foi? isso. A gente clica aqui em adicionar da galeria, você pode escolher um frame do seu vídeo, um quadro do seu vídeo, como pode adicionar da galeria. Adicionei da galeria e olha quem está aqui, a imagem que a gente colocou em outro tamanho lá no InShot. Escolhi essa imagem, clico em avançar. Vejo um título, um live, teste, descrição sobre do que se trata e é isso. Tem a opção de adicionar as séries, mas eu acho que não é o momento agora para a gente não desfocar do conteúdo das lives. Em outro momento eu mostro isso aqui com cuidado para vocês, mas é algo simples também, é só para a gente não focar, não sair muito do assunto. Clicamos em publicar, ok, e aqui está vendo? Carregando, ele vai carregar o meu vídeo. Então, veremos, 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 temos que esperar um tiquinho para ver o resultado. cadê? Bem aqui. Isso. Está indo. Quanto maior sua live, mais vai demorar também, né? Carregando, chegando no finalzinho. Prontinho, foi publicado. Então, foi publicado lá no meu Instagram também, que é em outro aplicativo, a gente entra no Instagram mesmo. E aqui, vamos ver o que aparece. Olha aí, o quadradinho certinho que a gente fez no Canva e depois modificou no InShot. Então, a gente já vai estar aqui cortado. Só que ficou um pouco cortadinho porque a gente tinha que ter feito um pouquinho mais distante. no caso da Regiane é porque a câmera dela estava um pouco mais em cima mesmo. Mas a ideia é que a gente faça um pouco mais afastado. Beleza? Mas, olha aí o que a gente fez. Já está no IGTV, não, já está no YouTube, já está no IGTV, já foi uma postagem bem legal aqui com o trecho que a gente escolheu para o feed do Instagram e agora simplesmente pegar esse trecho de até dois minutos e publicar no seu Facebook e publicar no seu LinkedIn. Você já vai ter esse que a gente cortou no InShot, que você pode cortar outros trechos, repito, de até dois minutos se for publicar no Instagram, ou... Não, Instagram não, desculpa, no Facebook e no LinkedIn. Por que que esse conteúdo dá para fazer por diversas vezes? Vou até excluir aqui. Remove prévia. Vou excluir aqui do meu... Ó, prontinho. Excluí. Então, por que que... Olha só como foi fácil, né? Vou interromper aqui o compartilhamento. Em 30 minutos eu expliquei para vocês o passo a passo de como fazer uma live e pegar esse conteúdo e multiplicar esse conteúdo. Isso significa que uma live que você faça por semana você vai ter conteúdo para usar a semana inteira, pelo menos em vídeo. Mas pode ser que seu convidado fale uma frase interessante. Essa frase pode virar um post com essa frase, a foto da pessoa e você comentar a respeito daquele tema. Tá bom? Regiane perguntou Mas a gravação e consequentemente o uso dela nas outras redes ficará com a imagem na vertical? Sim, ficará com a imagem na vertical. Posso até mostrar como que ficou no YouTube. Vai ficar com a imagem na vertical, não tem jeito. Opa, deixa eu compartilhar aqui. E aí e aí e aí Obrigado. Agora você está ao vivo. Aqui ficou até melhor, né? Porque não cortou tanto. No IGTV cortou um pouco mais. Mas no YouTube ficou ótimo. A questão da... Pelo menos não cortou a nossa cara, né? Mas vai ser assim, na vertical. Ok. Respondido. Eu acho que ainda assim vale muito a pena. Mesmo que não tenha sido gravado lá no formato ideal do YouTube, vale a pena fazer ainda assim. Tá? O que vocês acham? Porque, assim, uma questão de... 10, no máximo 20 minutos após a live que você... Após fazer a live, a produção da live, você consegue espalhar esse conteúdo em várias mídias sociais e tirar vários pedacinhos para alimentar o resto da semana. Que pode ser direto do vídeo, como pode ser, como eu disse, uma frase que a pessoa disse, ou sobre o tema relacionado à live. E aí? É isso. O que vocês acharam? Fácil? Difícil? Interessante ou não? Vale a pena ou não? Não. Não. Então, se fizer live no Facebook, não consegue o mesmo método, não. Esse método que eu fiz é só para live no Instagram. Para o Facebook é uma outra configuração, você vai precisar de outros programas, você vai precisar de outros métodos. E que, sinceramente, eu nem sei, eu teria que pesquisar, porque, cara, as pessoas não estão usando mais Facebook. Muito difícil, sim. Pelo menos para acompanhar a live, não. O Facebook está muito caído. Isso, Vandia, todo o processo que eu mostrei para vocês foi feito pelo celular, inclusive da produção das artes, das capas. Desde a divulgação até a capa do IGTV, tudo foi feito pelo celular. Eu não entendi a pergunta da Silvinha. Preciso testar minha habilidade ou falar dela com vídeos. Usam em grupos fechados, live no Facebook. É uma pergunta? Eu não entendi nada porque a Silvinha escreveu. Então, Maria Emília, eu entendo que existe a dificuldade. O que eu recomendo para você que tem dificuldade é pegar a gravação desta aula, que a gente está fazendo agora, e ir pausando. Tipo, ah, a Verônica fez isso. Então, eu pauso e faz também. Aí você faz no seu celular, entendeu? Aí você dá play de novo, vê o próximo passo que eu fiz, pausa e faz também. Enquanto você não fizer, você não vai aprender e sempre vai ter dificuldade. Sempre. Mas se você pegar isso, ir pausando e fazendo. Pausando, fazendo. E fazendo isso umas duas vezes, você vai aprender. Tá? Então, eu sei que pode ter sido até um pouco rápido, para mostrar aqui agora. Você pega a gravação, faz, pausa, faz, pausa. Cada detalhezinho. Tá? E faz isso umas duas ou três vezes, que você não vai precisar mais assistir a aula, vai tirar de letra. Para publicar no Facebook, eu publicaria o mesmo vídeo. Então, o vídeo que eu cortei lá no InShot, eu só teria a mídia e colocaria lá como post no Facebook. Eu não transmitiria no Facebook. Se for uma super necessidade, eu posso ir atrás e pesquisar programas que ajudam aí na transmissão do Facebook e para transmitir para outras mídias sociais. Mas, eu nem recomendo muito, não. Então, eu não recomendo muito, não. Ok. Ainda usam muito live nos grupos secretos do Facebook, a Silvinha falou. É, cara. Eu realmente me desconectei do Facebook de um jeito, assim, que... Realmente, o que está bombando é o Instagram. Mas, se vocês quiserem, se vocês precisarem dessa live feita dentro do Facebook, eu acho melhor, por exemplo, fazer todo esse processo. Você faz no Instagram. Do Instagram, você pega a gravação e joga nos grupos ou no seu perfil do Facebook, sabe? Eu, pelo menos, funcionaria para todas as mídias se fosse assim. Esse é um recurso que favoreceu o uso dos grupos no Facebook. Ok. Recomendo para todo mundo que tem uma certa dificuldade, olhar esse vídeo de novo, a gravação dessa aula, ir pausando e ir fazendo. Ir pausando e ir fazendo. Faz dois testes. No segundo teste, você vai estar, tipo, uma beleza. Vou colocar aqui nos... Eu poderia rodar o clube num grupo secreto, mas... Não, a gente já tem um grupo lá de realizadores dentro do Facebook. Não. Eu prefiro fazer por aqui do que fazer pelo Facebook, mas... Obrigada pela sugestão. Ah, tá. É só um exemplo, né? Entendi. Entendi, entendi. Pensei que fosse uma sugestão. É. Mas mesmo assim, cara, assim, todo mundo que eu conheço, que tá fazendo negócios na internet, que tá... Pelo menos as pessoas que estão tendo mais resultados, elas não estão... Super conectadas no Facebook, sabe? É... O que mais que eu vou falar? Alguém tem alguma dúvida do processo que gostaria que eu fizesse novamente? O que a gente fez aqui, né? Eu coloquei nove passos que a gente fez rapidinho. O primeiro passo é marcar a data da live, né? A data e o horário. Sem isso, a gente não consegue fazer nada nem se programar. O segundo ponto é divulgar a live. Então, a gente vai lá no Canva, faz um post bonitinho, rapidinho e a gente faz. O terceiro ponto é fazer a live em si, né? Que a gente mostrou como faz, mostrou também como que convida a outra pessoa pra live. Salvar a live nos stories, 24 horas. A gente mostrou também como é que faz isso. Baixar a gravação no celular. Então, o que você vai precisar aqui? Você vai precisar do canva.com para fazer as artes. Tô colocando aqui no bate-papo tudo que a gente usou, né? Aí a gente usou o próprio Instagram para fazer a live. Ok. Usamos o InGrabber, aplicativo InGrabber, para baixar o vídeo da live no seu celular. O que mais? YouTube. Enviamos para o YouTube. E enviamos para o IGTV, que é um aplicativo diferente do Instagram. Apesar de ser do mesmo dono. Nesse caso, basta pegar o videozinho e publicar no Facebook e no LinkedIn. Maria, Emília, muito cuidado. Não adianta você assistir meu vídeo mil vezes. Você não vai aprender. O que vai fazer você aprender é fazer. Então, é assistir, mas pausar e fazer o que eu tinha acabado de colocar na aula. É só fazendo o que a gente aprende. Caso contrário, vai entrar numa parte do seu cérebro de coisas que você não utiliza. Porque você já tem uma crença de que você não consegue, de que é difícil. E aí, o que você não vai fazer mesmo. O que não vai aprender. Beleza? Então, assiste mais fácil. A Silvinha aproveita e convida todos os participantes para a live do Inova Talk, que vai acontecer nas sextas-feiras, às 16 horas. No arroba Inova Talk. Então, aqui tem algumas pessoas que são novas aqui no Clube de Realizadores. Não sabe do que se trata o projeto Inova Talk. É o projeto da jornalista Silvia Matos. Então, é arroba Inova Talk. E é isso. Bom, o que acharam? É treino? É só treino, né? Mas é relativamente fácil. Não tem muito o que inventar, não. Bom, é isso. Conseguimos concluir com sucesso a Alva. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no grupo ou direto para mim. Tá bom? Obrigada e boa noite. A Rê está perguntando se o app funciona no notebook. Não. O aplicativo vai funcionar só no celular mesmo. Viu, Rê? E no caso do InGrabber, só no celular que for Android. No iPhone ele não funciona. Só nos outros celulares, sem ser iPhone. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.